Descansa no que eu te falei, de letra que eu nunca parei Aqui é tu, ai, o tempo, sou amigo teu em todo o tempo Amém, 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 amém Amém, 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 amém Vamos com o teu O que eu estou com a sua vida As roupas deixou, todos têm um medo, um amor, é Jesus que me abraça, me diz, calma. Quando o mar me assusta, me diz, calma, quando o mar me levou, tu me diz, calma. Quando a fúria do alto se levanta, me diz, tenha calma, eu respondo com o voto de tudo, e o calma. Sou eu, quem pude tudo, sou eu, quem te soube, Jesus, me reino, até o Teu gemido, confiei-me, o Teu choro e o Teu grito. Descansa no que eu te falei, te lembras que eu nunca falhei, aqui é o ar e o vento, sou aqui no Teu, em todo o tempo, e o calma. Legenda Adriana Zanotto